Eita porra Oi Eita porra Eita porra Eita eita caralho Eita porra vem Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra O que o caralho vai ficar aí né treinando é um malandrão em leno caralho eu peguei o costa e costa eu vi ele é o que 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 é o era eu vi ela é um viado então é o juro e os caras matando off de brincadeira o o cara fica pegando na faca o bagulho é rapidão é rapidão o o pelo outro lado para ficar depois eu acho que é melhor é bom é bom eu trago eu passei o tiro passou na frente eu acho que o colega está no respaldo o o o o o o ai se errar você se lascar é porque você fica paradinho ai eu to tentando fazer a vc vem com o crinjapé filho da puta fica pulando ai eu eu vou ficar miradão aqui esse moleque eu to vendo que eu vou com que costa e são ácores ah os moleque na moral os cara é ruimzão Bel acaba essa vamos pra que quero aposciar mais ta bom mas eu acho que eu peguei esse negocinho e ir mais rápido ai vai ficar querendo se eu não ta de x1 não ó nós dois leno não deixa não deixa se ele estiver aqui ai nós dois leno bora bora desligar se eu pegar o leno o que que eu faço com ele você troca com ele e nem pra ficar tem que pegar os alô 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 e eu vou deixar o leno tchau 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 mas foda que você fica parado na frente do cara pegar um cara rápido já era tem que acertar o tiro vou ser errado a pouquinho no beta, no beta eu to bem vou treinar pra jogar só assim tem que fazer assim aquele cara que você mandou o vídeo olha eu to bem ah mas ele deve ta treinando o país o que? a gente começou a treinar hoje a gente já começou a treinar hoje a gente já começou a treinar hoje eita o L4K joga pra carai ele Zeno, ele e Stroit? quem joga mais? Zeno, eu acho de AW eu acredito que o Stroit ou o L4K de AK o Stroit Zeno, eu acho que cê eu acho que cê dá reg com o Stroit assim no X não da W acho que cê dá reg com ele, se garante? Vem, lê 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 Eu pensei que eu tava bom depois que eu perdi pro Lennon. Ah, vem cá, se me bateu gato. Ah, se não tava bom, bom. Tava mais ou menos do que é esse. Eita! Eu já decorei... Oh, Lennon, eu já decorei na minha cabeça esse botão. Ha! Eu travo o cara no chão. Lennon, é você que tem que agachar no ar desse caminhão. Não sei. Por que agachar no ar? Porque o cara faz isso no vídeo. Oxi. É, pode ver lá, não que ele dá o tiro. Olha, esse aqui é muito boa, velho. Ah, outro mono? Quatro? Aham. Mais ou menos, vi o recorre dela também. Ó, viva o recorre dela. Ó, esse aqui, quatro aqui, viado. Primeiro, primeiro cada um. Aqui também. Assim, Lennon, você dando play fire e a mira dela fechando, ela é boa. Eu acho. Acha não, Lennon? Eu joguei ela... Eu joguei pouco, cara. Eu não gostei muito, não. Você dando play fire com ela, eu acho que... Pô, mano, eu salvei um recorreio aí de beta. Salvei um monte de gente lá. Aí eu... Calma aí. Aí eu dei um pre-fire com a faquinha. Eu dei um pre-fire com a faquinha. O moleque, ele foi lá e entrou. Aí eu dei headshot de ouro. Foi muito engraçado. Isso aí, isso aí que dano, mano. Pô, mano, eu dei... Calma. Ah, sai o que tá... Porra, não dá a questão também com aquela PT lá, é foda, hein? Que PT? Aquela... A... 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 B... Vendo... Cidil... tá a porra olha eu tenho que estar gravando postar em e vou Vai Tem que postar Tem que postar Ó o flower No final a gente manda o salve Pra geral Tá na sala Pode mandar o salve aí já Vai, vou apertar a tab aqui e vou ver Ó, salve pro Enon Salve pro Hacker 2.0 Salve pro Akamaki Salve pro Avin D7.0 Salve pro QN do GAD Salve pro Hannah Bray Salve pro Madrugada Boa Salve pro... Eta Salve pro MBN Salve pro Black Salve pro... Salve pro Open Fighter Salve pro Rock Box Salve pro One Destroy E salve pro Pedro 173 Aí sim, hein cachorreiro Agora é só postar, hein Oh... Oh... No... Oh...